MÚSICA Foi fundada em 28 de abril de 1928 no Morro da Mangueira, próximo à região do Maracanã, por Carlos Cachaça, Zé Espinguela, Cartola, entre outros. Sua quadra está localizada na Rua Visconde de Niterói, no bairro de Mangueira. Seja muito bem-vindo ao programa O Rio de Possibilidades. Seja muito bem-vindo à Estação Primeira de Mangueira. Hoje, aqui em nosso programa, dando continuidade à nossa série sobre o Carnaval, nós temos uma ala super tradicional do Carnaval. Hoje é dia da ala das baianas, aqui no programa O Rio de Possibilidades. E para isso, nós contaremos com duas participações mega especiais. Mairce Araújo e Olívia Rodrigues. Elas são duas apaixonadas pela ala das baianas, pela Mangueira e, é claro, pelo Carnaval. Certo dia, eu e Cássia encontramos com as meninas lá na cidade do samba. Foi uma tarde super agradável, com conversa boa. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem Mangueira, vão te inventar mil pecados Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também Mas hoje elas estão aqui, diretamente do estúdio da Multirio e vão contar um pouquinho de suas trajetórias na Mangueira. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história dessa escola de samba emblemática, a Estação Primeira de Mangueira. Cartola, seu Saturnino, Carlos Cachaça, Zé Espinguela, Abelardo da Bolinha, seu Euclides, seu Massu e Pedro Paquetá fundaram o Grêmio Recreativo, Escola de Samba e Estação Primeira de Mangueira. Por sugestão de cartola, adotaram as cores verde e rosa do Rancho Arrepiado de Laranjeiras, lembrança dos carnavais de sua infância. Recebeu o nome de Estação Primeira porque a primeira parada do trem que saía da Estação de Dom Pedro para o subúrbio, onde havia samba, era Mangueira. Bem, agora que nós já acompanhamos e já conhecemos um pouquinho mais da história da Mangueira, vamos acompanhar o que Olívia e Maírce têm a dizer sobre a Ala das Baianas? Eu desfilo em Mangueira desde 92, mas como baiana eu fui para a Ala de Baianas há uns 10 ou 12 anos atrás. A minha entrada para a Ala das Baianas da Mangueira foi em 2014, um ano inesquecível para mim, tá? Então já era a admiradora da Mangueira, sabia todos os sambas, mas a entrada mesmo aconteceu em 2014, graças à minha madrinha Olívia Galvão, que me trouxe para a Ala e fui aceita pela coordenadora da Ala, a Neucia. É que a Ala de Baianas, em qualquer escola, ela tem uma identidade ou uma magia de que a primeira roupa é uma instalação. E aí as pessoas quando olham a gente com aquela roupa, algumas até se curvam. Então eu digo que afetivamente é uma viagem. Desfilar como baiana da Mangueira me faz lembrar que a fundadora dessa Ala é Dona Nilma, um dos patrimônios do samba dessa cidade. Então a sensação é uma sensação indescritível, é como se eu penetrasse, como eu estivesse no coração da escola. Eu sei que o grande coração da escola é a bateria, cada papel, cada ala da escola tem um papel definitivo nessa composição, naquilo que a gente reconhece como a Estação Primeira de Mangueira. Mas estar na Ala das Baianas é lembrar de Dona Nilma, é lembrar de Delci, que é neta da Dona Nilma e que nos conduz e que nos ajuda a viver a tradição do samba. Porque para mim samba é resistência, samba fala da nossa história, samba fala da nossa cultura, o samba nos remete a essa brasilidade. Então a emoção é muito grande e está sempre acompanhada por uma comunidade que a gente chama de irmãs, né? As nossas irmãs baianas. A comunidade que atrás da Deu Samba ninguém vai falar Sou do meu fiel e Estação Primeira Ou sua bandeira ou seu lugar E aí, você gostou de conhecer um pouquinho mais da história da Mangueira e da Ala das Baianas? Mas antes de terminar eu tenho uma pergunta Você já desfilou em alguma escola de samba? E em que ala? Bem, se você está pelas redes sociais, que tal deixar nos comentários? Estou aguardando, hein? O nosso programa de hoje fica por aqui Mas não deixe de seguir a nossa programação Agradeço a sua companhia Em mais um programa, um rio de possibilidades E é claro, já aguardo você no próximo, hein? Até lá! Tchau, tchau! Minha Mangueira É o céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A Estação Primeira Eu lembro o passado A lei de cartola Carnaval e delenado Mangueira 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 Estação Primeira Minha Mangueira Minha Mangueira Minha Mangueira Minha Mangueira